Canal esquerdo Canal direito Testado a entrada a fono Tocar discos aqui Testado a entrada a fono Vamos agora testar as demais entradas Entrada a tâmera Me conta uma coisa Vocês agora tem a América Latina O desafio vai aumentando É tipo uma repescagem Como é que funciona isso que vai ao ar agora Trata Tape Tape monitor Tape monitor Eles acham que é uma pessoa que está aqui no Brasil também né Tape monitor Mas o mesmo programa sabe Certo Entrada auxiliar Me conta o que que tem agora Agora é digamos Ou digamos É uma repescagem da América Latina É isso né Cortei agudos Cortei graves Graves Tecla load que carrega os graves Agudos 150 Amanhã se pode fazer Agudos Agudos O plástico O plástico O bolha original dele Sempre lembrando que ele é o último A ser pilhado Esses elementos vazados tem que estar sempre Expostos para o ambiente Ok Nunca coloque um amplificadorzinho embaixo ou no meio O amplificador sempre tem que estar no topo No topo da pilha lá do teu cisto em arco Para que esses elementos vazados tenham vazão do calor quente aqui dentro para o ambiente Caso contrário vai queimar Tá Essa é uma dica Que eu dou e tem pessoas que pasmam Não sabem disso Ou ignoram isso Tá Queima mesmo 100% funcionando Quintas Tchau Aplausos Aplausos Aplausos